Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino.